A economia do Brasil recebeu um novo baque nesta sexta-feira. A agência de classificação de risco FIT reduziu a nota soberana do Brasil de BB para BB menos, com perspectiva estável. A avaliação anterior era BB com perspectiva negativa. A decisão segue o fracasso das negociações para a reforma da Previdência, considerada essencial para sanar o déficit público. A agência questiona a viabilidade da reforma há poucos meses das eleições presidenciais e legislativas de outubro, que ainda não tem nenhum candidato do agrado do mercado. Esta é a segunda redução de classificação da dívida brasileira recente. Em janeiro, a Standard & Poor's reduziu para BB menos, citando motivos parecidos. Com o rebaixamento, o Brasil se mantém entre os países que não têm o selo de bom pagador.